Epa, estamos de volta! Aqui é esse aí, a Dudu segue eu, é? Com o Antônio, rapaz, Davi, essa aí, é? Estão indo pra onde? Estão assistindo o programa pela internet, é? Eu acho que vão lá pra Raposa, né? Vê a fábrica lá, né, não? Olha, prestem bem atenção para o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Prestem atenção, olha aí. Famílias que instalam kit gratuito da TV Digital podem concorrer a sorteio de R$ 2 mil. Vocês ouviram? A campanha Instalação Premiada tem o objetivo de estimular famílias de baixa renda a instalarem a antena digital e conversor e vivenciarem mais rápido a experiência com a TV Digital. As famílias de baixa renda, atendidas pelo governo federal da região de São Luís, que estão recebendo kits gratuitos da seca digital, entidade responsável pela operação do processo de imigração do sinal de TV no Brasil. Podem concorrer, ouçam bem, a sorteio de R$ 2 mil de cartão pré-pagos. Que boa notícia! Para participar, as famílias devem, primeiro, verificar se tem direito ao kit distribuído pela Seja Digital, ligando gratuitamente para 147 ou acessando o site segadigital.com.br barra kit e, em caso afirmativo, realizar o agendamento escolhendo a melhor data, horário e local para retirar os equipamentos. Entendeu? Com o kit em mãos, basta seguir as instruções para instalar o conversor e a antena digital. No final do processo de instalação, aparece um código na tela da TV que deve ser cadastrado no site sejadigital.com.br barra concorra ou no telefone 147, ligação gratuita, hein? O detalhe importante, informando o código, o beneficiário já estará participando do sorteio concorrendo aos prêmios. Os sorteios, meus amigos, hein? Serão realizados quinzenalmente até o desligamento do sinal analógico de TV que acontecerá no dia 28 de março de 2018, 2018, agora, nos municípios de, anote, São Luís, Alcântara, Pacabeira, Pacurituba, Icatu, Passo Lumiá, Apousa, Rosário, São Bento e São José do Rimamar. O primeiro sorteio aconteceu na última semana, no dia 17. Olha aí, no dia 17, olha aí, ó. De janeiro e teve como vencedores. Atenção, olha aí, Neurimar Silva Rocha, São Luís, Cristiane Souza Zaidan, São Luís, Francinete Santana Lisboa, São Luís, e Felicianas Domingo Costa, São Bento, que vão receber dois mil reais cada uma em cartões pré-pagos. Eita coisa boa, rapaz. Essa Sega Digital, olha aí que coisa linda, ó. Programa de distribuição de kits. Parabéns à Sega Digital. Saíram os primeiros felizados da Sega Digital. Parabéns, parabéns a vocês. Que legal, né, não? Parabéns à Sega Digital. Tamo junto, hein, nessa mudança de sinal aí. Vamos lá. Olha aí, olha aí, ó. Nosso bloco, o Bado Popai. Rapaz, o Bado Popai, é? Hein? O Bado Popai? Mostra a foto aí, mostra essa foto aí. Fica, fica com a hora da... Maracassumé, de onde é? Rapaz, Maracassumé. 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 Olha a Maracassumé aí, ó. Maracassumé, olha aí, ó. Maracassumé. Atenção, Maracassumé. Manda outra foto, manda lá. Mostra outra foto, vamos lá. De onde é essa? De onde é essa? Irmã Rose Costa, é? Ah, rapaz, olha a irmã Rose Costa aí, ó. Tá vendo aí, cara? Palmas pra ela, palmas pra ela, né, não?